O presidente Michel Temer chegou hoje à Alemanha para participar da cúpula do G20, o grupo dos 20 países mais importantes do mundo. Temer tratou das questões internacionais, mas também falou sobre a política brasileira. No desembarque em Hamburgo, o presidente Michel Temer falou rapidamente com os jornalistas e mostrou otimismo com a retomada do crescimento. Crise econômica no Brasil não existe. Temer se reuniu com os líderes do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países parceiros defenderam a abertura no comércio mundial e o cumprimento do Acordo do Clima de Paris. Depois, o presidente foi recebido pela chanceler alemã Angela Merkel na chegada da reunião do G20. Os chefes de Estado discutiram formas de combater o terrorismo. Michel Temer pediu uma maior integração dos serviços de inteligência internacional. Pelo quarto dia consecutivo, manifestantes anticapitalismo protestaram nas ruas de Hamburgo. Essa é a situação, olha só, nos arredores do centro de convenções onde acontece a reunião do G20. Os policiais formam uma enorme barreira para impedir que qualquer manifestante cruze para outro lado. E dessa forma, eles podem permitir que as delegações das autoridades circulem pela cidade de Hamburgo. Para a gente ter uma ideia, a preocupação é tão grande que o presidente Michel Temer, neste momento, gostaria de sair do centro de convenções e ir para o hotel onde está hospedado, mas a polícia alemã pediu que ele não fizesse isso, que ele fosse direto para a Fila Harmônica de Hamburgo, onde acontece o próximo compromisso. Ao longo do dia, a maior parte dos protestos foi pacífica, mas alguns grupos realizaram atos violentos. e incendiaram carros. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas e outras 60 foram presas. Protegidos pelo esquema de segurança de 20 mil policiais, os líderes do G20 assistiram ao concerto e jantaram. Na chegada ao hotel, o presidente Temer conversou com os jornalistas brasileiros e disse não estar preocupado com os boatos de mudanças na base aliada. Nada, zero, zero de preocupação. O PSDB tem quatro ministérios, os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções, ainda agora me ligaram todos, né? Um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, né? Foi ele quem falou, não é? O senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB. Acho que não há esse problema. O senhor acredita na lealdade do deputado Rodrigo Maia, presidente? Acredito plenamente. Ele só me dá provas e lealdade o tempo todo. Apesar de estar atento à política interna brasileira, o presidente Temer segue nesse sábado com a agenda internacional. Logo de manhã, ele volta a se reunir com os líderes do G20 para discutir parcerias com a África e o tema da imigração. Na sequência, o presidente deve embarcar de volta ao Brasil. Apoio. Apoio.